E pra você que tem filhos pequenos, uma grande preocupação é o que fazer com as crianças no contraturno, ou seja, o período em que eles não estão na escola e você tá trabalhando. Quem tem dinheiro certamente tem diversas opções, né? Pra cada município trata isso de uma forma bem diferente. Aqui em Florianópolis, algumas escolas da rede pública já tem o projeto de atendimento às crianças no contraturno, mas em poucas regiões e priorizando as comunidades mais carentes pra manter os pequenos longe das drogas e da violência. Existem várias opções de atividades interessantes e a gente encontrou uma escolinha bem diferente. Olha só! Não importa a idade, skatista que se preze, curte mesmo, é adrenalina. E o que parece arriscado demais, pra muitos de nós, pra essa garotada é só mais um desafio. Eles têm 10, 11, 12 anos e nem se importam com as quedas. E olha que são várias e às vezes assustadoras. E daí? Levanta e segue o baile radical. É verdade, skate é esporte individual, vai cada um na sua, mas a galera gosta mesmo é de curtir em grupo. O lance aqui é compartilhar a experiência. Também, que graça teria se não tivesse ninguém pra ver essa manobra aí, ó. Vai tirar onda com quem? A gente tem, tipo, bastante tempo pros estudos. A gente anda bastante, mas tem um tempo pros estudos também. Porque todo mundo aqui, assim, que faz escolinha, às vezes vai bem, assim, na escola, sabe? A maioria. E qual que é o mais bacana aqui, pra praticar esse esporte aqui com a rapaziada? Ah, então, é andar junto com a galera. Tipo, a gente geralmente ouve música, a gente anda junto, assim, todo mundo. E isso que é legal, compartilhar o skate com os amigos. O espaço é democrático. Olha a Luana aí, mandando bem no meio dos meninos. Ah, sei lá, eu acho que todo mundo tem o mesmo direito de andar de skate. A gente... não importa se é menino ou menina. Todo mundo pode aprender. A escolinha de skate aceita alunos a partir dos 5 anos de idade. E eles já são quase 80. Funciona anexa à pousada High Adventure, no bairro Rio Tavares, em Floripa. Sempre no contraturno escolar. Ou seja, quem estuda pela manhã, vem pra cá à tarde. E vice-versa. Aqui é uma... acaba sendo uma válvula de escape até pra eles, pra fugir da rotina do colégio, que vem pra cá, descarrega. Como por ser um lugar fechado, então é tudo tranquilo. Galera toda aí, tudo conhecida. Então pode... Às vezes eu deixo ele aqui, vou embora, venho pegar depois. Sempre sossegado, nunca teve problema nenhum. É uma boa opção pros pais. Ótima. Aqui o banco de skate vira banco de escola. E como na sala de aula convencional, cada um traz o seu material. Pode crer, por aqui se aprende muito mais do que realizar manobras. O negócio é de querer se superar, né? E cada vez que ele chega e aprende alguma manobra, daí vai, hoje não. Tá, pai, tá mais de novo, vamos lá, né? E aí ele vai, ah, não, hoje eu aprendi a fazer tal, sei lá, backflip, que eu não entendo nada de dois na manobra. E daí, bom, não sei nem. Mas aí ele vai aprendendo, né? Daí tipo assim, pô, o ano passado inteiro, ele ficou tentando descer o bowl, né? Sem a mão do professor. Aí, agora no começo desse ano, segunda, terceira aula, ele veio, bah, consegui. É, mas aí ele, pô, logo no começo do ano, ele ia conseguir descer o bowl sozinho, assim, sabe? Então, é tipo uma conquista, assim, isso aí é uma coisa pra pessoa sentir que ela tá evoluindo. Isso aí, todos os critérios da vida é importante. A gente tem que incentivar isso, assim. Claro que não tem como, né? A gente tá na época da digital, é virtual mesmo. Mas é legal, aqui eles conseguem, né, tipo, botar energia, tem muita energia, né? Então, aí eles conseguem botar essa energia através de uma coisa saudável, assim, né? Pro dia a dia da garotada e pro skate, esse espaço virou referência. Nos últimos quatro anos, muita gente boa passou por aqui. Grandes talentos surgiram nesse bowl e ajudaram o esporte, um dos mais praticados no país, a ter ainda mais força. O skate cresceu, assim, de uma forma, tipo, nessa modalidade bowl aqui, né? Que tem mais de dez bowls aqui em Florianópolis, assim, residenciais. E agora saindo com a pista nova na costeira, que é pro mundial, próximo mundial, agora a última etapa, em dezembro. Eles conseguiram que aqui a prefeitura fizesse um bowl profissional público, né? Que ainda não existia um bowl, tipo, desse nível público aqui em Santa Catarina. Em cima do meu shape eu vejo a vida diferente, a cada nova manobra eu expando a minha mente. Sweet, double, flip, de back e varial, mandando um kick, um flip e na sequência um manual.